Fala galera, bem-vinda a mais um Água, Café ou Chop gelado. Antes de começar aqui, eu quero falar do nosso patrocinador, a Kenro. Se você é corretor, dono de imobiliária ou trabalha no mercado imobiliário, está buscando uma solução do começo ao fim da jornada, ou seja, na hora de receber o cliente até o fechamento do contrato, seja para compra, venda ou locação e até administração de imóveis, entre em contato com o pessoal da Kenro, eles vão te ajudar com todas as soluções, esteira digital, enfim, eu falo isso com propriedade, porque aqui na DF Casa Imóveis a gente usa a Kenro em todas as nossas soluções. Então vai ter um link aqui embaixo ou um QR Code para você entrar em contato de forma personalizada, ser atendido pelo pessoal da Kenro. Seguindo aqui, mais um Água, Café ou Chop gelado, galera, se você não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão e se tiver no Spotify, dá aquela moral para a gente, 5 estrelinhas para que esse conteúdo possa chegar cada vez em mais pessoas. Já são quase 100 episódios, né Adersão? 96. 96 episódios. E olha só, hoje eu estou recebendo aqui, confesso que eu já sabia quem era, já tinha o visto, mas não tinha conversado pessoalmente. E aí pedi aqui uma indicação para que a gente pudesse falar um pouco sobre mercado imobiliário, sobre conteúdo, sobre educação, sobre eventos. E aí eu recebi a indicação do Rodrigo Werneck para bater um papo hoje com o Michel. Michel, prazer te conhecer pessoalmente. Fique à vontade para falar um pouquinho para a nossa audiência. Prazer é meu, Felipe, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês no podcast. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, né? Bora lá. Legal, para a gente começar aqui, cara, se apresenta aí para a nossa audiência, o que você faz hoje na Cúpula e como que você chegou no mercado imobiliário? Legal, vou começar pelo final, né? Pelo final da pergunta, na verdade pelo começo. Eu entrei para o mercado imobiliário já quando eu entrei na Cúpula. A minha trajetória profissional se confunde muito com a trajetória da Cúpula. Eu entrei para a Cúpula em 2008, né? Já são 16 anos, eu tinha 19 na época. Menino, né? Era um piá, um piá lá de Curitiba. Estava cursando jornalismo na época. A Cúpula tinha um perfil como uma assessoria de imprensa e produção de conteúdo. E o meu primeiro trabalho na Cúpula foi a produção de um jornal mural, que era uma... Para quem não... Para os mais novos, aí o jornal mural é um jornal, um papel impresso que a gente colava na parede mesmo, literalmente, das empresas, que era um instrumento de comunicação interna, né? Era um endomarketing. Endomarketing, é. Era um grupo empresarial, esse primeiro cliente que eu atendia, era um grupo empresarial que tinha várias verticais de negócios e uma delas era a construção civil, né? Além da alocação de imóveis. Então, meu início no mercado imobiliário foi na cozinha, vamos dizer assim, né? Entrevistando o pessoal da obra, engenheiro. Eu lembro que uma das primeiras pautas foi entrevistar uma das engenheiras que ia sair de licença maternidade. Caramba! Então, era um trabalho muito assim, que me conectou com as pessoas antes de eu entender o negócio. Você entendeu a base antes de... A base da pirâmide, logo no início. Exatamente. E isso foi muito legal, porque me deu um traquejo, um jogo de cintura para saber fazer pergunta, para perceber, ouvir as pessoas, identificar boas histórias. E já entendendo o que fazia sentido também, né? Nesse aspecto do endomarketing, que era importante. Mas aí tem um episódio da cúpula que o Rodrigo veio aqui, um episódio do podcast que o Rodrigo veio aqui e explicou um pouco desse passo da cúpula. Eu acompanhei todo esse processo. E aí, de minha parte, assim, então, logo assumi posições de liderança, coordenei o time de conteúdo, durante muito tempo, a gente foi uma empresa que não era exclusivamente do imobiliário, depois a gente fez essa opção pelo nicho, então, tive a experiência de coordenar os times de conteúdo, né? Da agência. Assumi o planejamento publicitário também, da unidade de agência. E aí, depois, foi um grande ponto de virada na minha carreira, que foi a criação do Imobreport. Então, isso foi lá em 2019, a gente tinha uma operação de assessoria de imprensa ainda, que era um serviço que a cúpula já nem oferece mais, e a gente entendeu que tinha essa necessidade de formar o time internamente, né? Pra ser um time especialista no mercado imobiliário. Então, a gente aproveitou parte dessa estrutura de assessoria de imprensa, né? Duas jornalistas, pra criar esse produto, e aí ele foi ganhando vida própria, deixou de ser um produto interno, virou um produto pra fora, e hoje o Imobreport é essa plataforma de conteúdo, a gente tem hoje três jornalistas dedicados ao projeto, além de outros profissionais que orbitam, né? Com sugestão de pauta, com consulta de fontes. E aí, depois do Imobreport, veio a oportunidade de eu assumir aquilo que a gente consolidou como unidade de educação da Cúpula, que englobou o próprio Imobreport, mas também os nossos eventos, como o Cúpula Summit, e os nossos treinamentos também. Então, são esses eixos dos eventos, conteúdo, informação de qualidade, e curadoria, que é uma coisa que circula pelos dois mundos, assim, porque aí a gente identifica uma fonte relevante lá no Imobreport, convida ela pra participar de uma experiência de evento, e aí você sabe que, às vezes, a pessoa tem conteúdo, mas não tem outra queijo pra subir ao palco, engajar uma plateia, ou vice-versa, às vezes você tem aquele que vai bem lá no palco, mas não tem muita essência, muito conteúdo, então a curadoria vem nesse sentido de colocar alguns parâmetros, né, pra isso, e essa unidade de educação, a gente acredita é o grande futuro do que a Cúpula tem pra se tornar, né, como esse agente que tá transformando o mercado imobiliário. Legal. Cara, dois pontos aqui, eu lembro que o Rodrigo falou que o Imobreport foi criado pra levar a educação interna, né, pra qualificar os funcionários, os colaboradores da Cúpula, né, e vocês viram que isso teria um espaço pro mercado imobiliário, né, e primeira pergunta, como que é pensar em conteúdo pro mercado imobiliário? Segundo, a gente tava falando até nos bastidores aqui que eu, Felipe, eu entendo que estamos num mercado muito rico, próspero, mas que poucas pessoas pensam na educação e na qualificação, as pessoas têm o olho muito pro que eu posso ganhar de dinheiro e deixam um pouco de lado o que eu vou fazer pra me qualificar pra continuar ganhando mais dinheiro e criando mais prosperidade pra mim e pras pessoas que estão comigo. Então eu vejo que é um mercado onde as pessoas olham muito porque eu vou ganhar e não porque eu preciso me qualificar. Isso é uma opinião minha. Então eu queria entender primeiro, como que vocês pensam em conteúdo mercado imobiliário e como que vocês chegaram a essa conclusão que vocês são essa base e eu vou dizer que talvez hoje vocês sejam a principal empresa de conteúdo e qualificação pro mercado. Como que você enxerga isso? Isso sempre foi algo da nossa essência, né, acredito que muito até pelo nosso perfil, né, o Rodrigo comentou aqui, ele tinha essa experiência como jornalista. A essência do trabalho jornalístico é essa de você ouvir os vários interessados, estabelecer pontos em comuns e compartilhar informação. Então é sempre as coisas de ouvir, assimilar, organizar, compartilhar. Grosso modo, o fazer jornalístico é esse. E aí baseado, e acho que isso é um ponto importante, que separa o que é conteúdo jornalístico do que é um outro tipo de conteúdo. Conteúdo jornalístico se baseia em dados, se baseia em informações que são apuráveis, que é mais ou menos assim, qualquer informação que eu colocar no conteúdo jornalístico, qualquer pessoa que lê e for lá consultar as minhas fontes vai validar e vai ver que aquilo confere. Com o passar do tempo, a gente entendeu que mudou um pouco essa lógica. Por quê? Porque de repente todo mundo virou produtor de conteúdo. Então o valor passou a estar não mais em quem produziu o melhor conteúdo, mas na curadoria, na seleção. A proposta que nasceu em Mob foi muito dessa curadoria. Para você ter uma ideia, Felipe, a cada semana, para a gente construir a nossa newsletter de terça-feira, que a gente traz aquele resumo ou analítico, são quase mil conteúdos por semana. É muita coisa. E obviamente é muita coisa que não é relevante, é muita coisa que é redundante, é muita coisa que tem um viés, que tem um interesse. Que não tem uma fonte segura. Que não tem uma fonte segura. Então a gente estabelece alguns parâmetros. Um deles é justamente essa, qual é a qualidade da fonte, de onde está vindo. É um veículo de imprensa relevante. Ou não é um veículo de imprensa relevante, mas é uma pessoa relevante pela atuação que ela tem. Porque ela vive o mercado. Tem alguns desses filtros. Tem também, por exemplo, a recorrência. Vou dar um exemplo agora da pauta que a gente vai trazer na próxima edição do Mob Report. O Estado de São Paulo, hoje, quando a gente está gravando, trouxe na manchete uma notícia sobre o Minha Casa Minha Vida. Colocando como Minha Casa Minha Vida está apresentando uma demanda alta. E aí tem uma série de outras notícias que se associam. Então você vê isso saindo na manchete do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um dos veículos de imprensa mais importantes do Brasil. O Estado de São Paulo tem a agência-estado. Que significa o quê? Que o conteúdo que sai ali vai sair em todos os outros veículos também. Vai sair na televisão, vai sair no rádio, vai sair naquele jornal lá do interior. Regional. E aí isso cria um caldo, cria uma sensação. E aí tem um ponto importante. Às vezes eu ouço assim, ah, mas para o mercado imobiliário o que sai nos veículos de imprensa não é lá tão relevante. A gente precisa ir direto à fonte. Mais ou menos. Por quê? Porque o nosso cliente se informa por esses conteúdos. Então, se o cliente lá na ponta está vendo que existe um termômetro, uma sensação de otimismo, por exemplo, com relação à minha casa e minha vida, isso vai impactar as decisões dele. Porque eu ainda não tomei essa decisão. O movimento de compra. Então, tem esse caráter. Você fala muito, né, Felipe, de que a gente não cria nada, né? E o Imob teve também inspiração de vários elementos que a gente tinha. E um deles é um veículo chamado Meio, que é até uma newsletter que eu recomendo. O Meio é o Imob Report em geral. E a diferença é que ele é todo dia. Todo dia ele faz um resumo de notícias dos principais veículos para você ler ali em sete minutos. A gente se inspirou muito nisso, entendendo que o e-mail passou a ter muito valor. E aí entra naquele segundo ponto, que é essa coisa do digital ter virado o oceano vermelho. De repente, o e-mail, se a gente for olhar, está dentro de uma estratégia digital. Só que estava todo mundo olhando para a rede social e esqueceu que o e-mail tinha seu valor. E alguns atributos que, quando a gente pensa em consumo de conteúdo, são relevantes. Como, por exemplo, o respeito ao tempo do cara. Ele vai abrir o e-mail a hora que ele quiser. Eu não vou ter que interromper como é na lógica de uma mídia paga, ou mesmo de uma mídia orgânica. E aí eu já disputo a própria lógica dos algoritmos. Então, teve essa coisa do e-mail também como um canal relevante para a gente consolidar esse conteúdo. E a experiência foi legal, porque eu lembro de um episódio marcante, assim, que foi quando a gente... Entendeu? Caramba, o negócio está ficando grande. Teve um dia que a gente errou o horário de envio. A gente sempre manda toda terça-feira, às seis horas da manhã. Quem gera conteúdo é importante ter esse... A recorrência toda. A recorrência, né? E aí, nesse dia, houve uma falha na programação. Dez horas da manhã, na época que a gente ainda estava presencial, um assinante nosso ligou no telefone fixo da empresa para perguntar por que não tinha recebido. Aquilo, para a gente, foi um termômetro, assim, do... Caramba, o cara ligou para perguntar por que não recebeu um e-mail. Ou seja, não é só um e-mail. É outra relação que ele cria. E isso é uma coisa bem característica, assim, dos podcasts. A gente espera chegar no dia para ouvir, né? Sim. É uma relação quase contratual que existe, né? Informal, mas... É uma reciprocidade, né? É uma reciprocidade. E isso tem muito valor. Quando você cria isso, nesse momento que a gente vive de desatenção generalizada, significa que você conseguiu o quê? Você conseguiu um pontinho na agenda semanal do cara. Isso não tem preço. Isso é importante. E, claro, ter o desafio de manter-se relevante, porque isso aí não é uma conquista que não tem volta, né? Você precisa estar sempre se reinventando e se atualizando. Então, eu vejo que o Imobse, ele se insere nesse momento em que a gente passa a ter um valor maior na curadoria, justamente pelo excesso de conteúdo que tem. E aí, com o tempo, ele deixou de ser apenas uma newsletter de curadoria e aí passou a ser um portal de conteúdo onde a gente passou a produzir conteúdo autoral. Por quê? Porque aí a gente também entendeu que tem algumas pautas importantes para as imobiliárias, para as incorporadoras, que os veículos tradicionais de imprensa não vão cobrir, porque são muito específicos do nosso setor. Você tem essa persona desenhada? A gente tem isso. Conteúdo para a dona de imobiliária, incorporadora, o corretor de imóveis? A gente tem em volume o corretor de imóveis como um público muito importante para a gente e a gente sabe que as imobiliárias têm, inclusive, um hábito de utilizar o Imobreport como instrumento para a educação interna dos seus corretores. Eu já ouvi, inclusive, gente que imprime a newsletter e passa, sabe aquela coisa assim de passar e tem que vistar? Vista que você lê. Memorando. Já tem gente que baixa o PDF e compartilha no grupo de WhatsApp. E aí a gente que nem tinha o WhatsApp como um canal de disseminação de informação ali no Imobreport passou a ver que o WhatsApp era um dos nossos canais mais importantes porque os nossos leitores estavam fazendo, estavam disseminando essa informação. Então, os corretores são muito importantes, mas a gente tem os públicos de gestores, né? O gestor de imobiliária e o gestor de incorporadora que são dois públicos que, de uma forma geral, na pública são mais representativos para a gente, não numericamente, mas qualitativamente. É o que a gente entende que está no valor do que a gente conseguiu agregar nessa comunidade de gestores e é por isso que a gente traz lá conteúdos que vão falar sobre liderança, sobre gestão de times, né? Falar de aspectos que não são exatamente apenas a venda, né? A gente também traz esse olhar muito forte para as lideranças. Cara, é algo importante que você falou assim. Qual que é a sua percepção hoje do e-mail marketing? Porque, e aí uma outra pergunta, você vê que as imobiliárias se atentam a essa questão do e-mail, o pessoal deixou isso de lado? Porque eu entendo que, muitas vezes, você fisga o cliente numa informação lá na primeira etapa da jornada. Quando eu não estou pensando em comprar um imóvel. Ah, eu vi, o cara está me educando sobre alguma coisa. Por exemplo, as melhores escolas da Zona Leste para estudar. E aí o cara entra no conteúdo, se cadastra ali numa newsletter ou num e-book, alguma coisa do tipo, e cai no fluxo. E aí, cara, eu entendo e gosto muito dessa questão de você educar o cara para levar ele para a próxima etapa da jornada e ele sentir confiança na hora de tomar essa decisão. Qual que é a sua visão sobre o e-mail marketing e se isso está em desuso hoje no mercado? Hoje, como eu saí da operação da unidade de agência da Cúpula, o meu foco está muito no imobreport. Então, eu tenho aquilo que eu vejo das métricas do que a gente faz como imobreport. Quando eu estava atuando no planejamento, a gente teve vários cases de conseguir mapear justamente a sua janela. Eu lembro de um caso emblemático de uma incorporadora em Curitiba que tinha um produto que já estava ali no seu segundo ano depois do lançamento. E aí teve uma venda que a gente mapeou que o cara estava sendo nutrido pelos fluxos de e-mail que a gente fez durante um ano e meio. Caramba! E ele interagia com cada um deles. Ele abria, ele clicava. Então, criou-se um laço. Obviamente, não foi esse o único laço. Tinha um corretor também acompanhando. Mas, institucionalmente, havia essa ligação. A imagem da empresa, né? Exatamente. E nessa linha de trazer conteúdo relevante. Eu lembro que a gente fez até um investimento considerável, assim, produzir um conteúdo sobre a experiência de morar naquele bairro, sobre alguns diferenciais de empreendimento. Era algo que ia além do e-mail marketing convencional. Então, eu acho que tem isso. Não dá para dizer que o e-mail marketing está morrendo. Eu acho que a gente vive momentos em que as coisas vão e voltam. Até porque tudo se baseia em fazer diferente, né? O Imob Report é um pouco isso. A gente criou, a gente está agora na edição 300. A gente está há 300 semanas entregando um conteúdo. Então, não é só mais um e-mail. E eu acredito que as imobiliárias incorporadoras também têm condição de criar um mecanismo que não seja só mais um e-mail. E aí, eu vou dar um exemplo como cliente. Quando eu tive experiência de alugar imóvel com imobiliária, por exemplo, no período da vacância, é aquele momento de dor, né? Que você pensa, preciso alugar logo, condomínio, boleto de condomínio chegando, né? Conto com aquela grana do aluguel que vem. E aí, eu lembro da angústia de não ter informação. E aí, vinha lá o e-mail padrão do CRM da imobiliária que trazia tantas visitas. Você como proprietário de imóvel. Como proprietário de imóvel. Tantas visitas, tantos agendamentos, nenhum fechamento. E aí, eu lembro de um caso específico, que foi uma experiência muito ruim, assim, que eu respondi o e-mail e falava, gente, mas e aí? Esses que visitaram, o que eles gostaram? O que eles não gostaram? O que eu posso fazer? Devo pôr esse imóvel? Devo trocar o piso? O que está faltando para eu alugar mais rápido? E a imobiliária não... Primeiro que, assim, o e-mail que enviava era um do não responda. O que já é bizarro, né? Você mandar e-mail dizendo não responder, né? Por ser um e-mail automático, que tem seu valor, mas que também tem isso. Você precisa ter um caminho para o cliente conseguir falar. Imagina, eu estava verbalizando uma vontade de investir no meu imóvel, que podia, inclusive, a rigor, até ser uma oportunidade para a imobiliária, porque ela ia poder indicar um fornecedor, ela podia... Ter um ganho em cima disso, sobre a indicação. E não ter resposta. E aí, quando vem, não é conclusiva, no sentido de, ah, a gente não pode se comprometer em dizer que se você colocar isso, vai alugar mais rápido. E aí, eu cheguei no ponto que eu tirei o imóvel dessa imobiliária em questão, porque eu falei, não faz sentido, né? Não faz sentido. E aí, eu, por conta, acabei fazendo investimentos do que eu achei que faria sentido, e depois coloquei numa outra imobiliária, já com ele reformado. Então, tem isso também, né? Tem... Às vezes, o cliente quer a informação mais óbvia, vamos dizer assim. Sim. Quer um acompanhamento, quer se sentir sendo assistido, né? Eu acho que tem um pouco dessa percepção que no offline, que é algo que você bate muito, tem também seu valor, né? Às vezes, a gente pode pensar numa estratégia aí de um relacionamento mesmo, do tipo de acompanhar. Eu lembro de uma proposta trazida pela Denise, uma das nossas sócias lá, que é trazer o modelo das revisões programadas que a gente tem no carro. No carro, sim. Para o imóvel, o que faz muito sentido. Então, assim, eu já sei que daqui seis meses eu vou ter que fazer conferência de ar-condicionado, calha, tem o que eu consigo fazer. Isso, inclusive, isso me coloca numa posição de alguém que está cuidando do patrimônio. Não é um conteúdo descartável, é um conteúdo que tem a ver com a demanda que ele vive. E pronto, só em estabelecer um sinaleiro de um calendário de revisões programadas do imóvel, eu já tenho ali alguns pontos de contato nos próximos seis, doze meses com o meu cliente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a... Porque, assim, uma coisa é a gente trabalhar no mercado imobiliário, e outra coisa é a nossa percepção quando a gente é cliente e precisa dos serviços do mercado imobiliário. O que você, como proprietário de um imóvel, precisando de uma solução rápida para alugar o seu imóvel, o que você pesquisou e procurou ou se preocupou na hora de achar uma imobiliária? Eu pensava muito na lógica da velocidade de uma imobiliária que fosse alugar rápido para eu manter o meu imóvel ocupado o maior tempo possível. E aí essa lógica da velocidade é um pouco intangível. Então, a primeira experiência foi vou para uma grande imobiliária que tem uma marca forte, lembrada, que eu sei que gera muito negócio. E aí tive essa experiência, mas aí também, por outro lado, vi que, de fato, tinha uma... A primeira alocação aconteceu até com uma certa velocidade, mas depois a administração tinha lá seus problemas. Depois isso foi se transformando, assim. Tive a experiência de ir para aplicativo também, né? Que daí também, você vê assim, funciona. É rápido para alugar como proprietário, como cliente, é rápido. Mas também tem ali as suas questões na... O lance da administração é onde o bicho pega, né? E o motivo é uma queima em maneira geral. Tanto que quando eu visito a imobiliária... É de maneira geral. Semana vazada até eu visitei uma imobiliária lá em Curitiba, e daí o diretor foi me mostrar os setores. Quando ele chegou no setor de chamadas, eu falei, vocês são fodas, vocês são guerreiras. E geralmente são mulheres que dão conta do recado ali, porque... Eu brinco, quem trabalha com locação, loucas são, né? Porque é um desafio, né? É um desafio. É difícil. Mas assim, eu tenho... Inclusive, meu sócio, ele fez uma experiência por aplicativo também. Só que quando a gente olha de um lado de você aprender, eu acho que a gente evolui até olhando as coisas boas e ruins dessas experiências, né? O que a gente pode melhorar, os nossos serviços, o que a gente pode melhorar nessa experiência para o cliente. A gente tem... Eu estou passando por um momento onde eu estou vendendo minha casa e aí eu vou ter que morar um ano de aluguel até reformar o imóvel que eu comprei. E é assim, você começa a deparar com algumas coisas que são importantes. Nem todos os proprietários querem um inquilino por um ano. E se a gente for ver, cara, exatamente. O proprietário tem lá 12 meses de aluguel. Se ele paga um mês para a imobiliária, eu estou alugando por 11 meses o meu imóvel. E depois se eu pegar outro inquilino, é por mais... Então, essa ideia de você ter uma alocação grande, é importante você olhar. Você vai aprendendo algumas coisas quando você está como cliente também, né? Eu acho que é válido a gente pegar essas experiências e trazer para o nosso negócio no mercado imobiliário. Você não acha? Com certeza. A gente esquece disso, né? Às vezes a gente separa as coisas e não bota na mesma caixinha. Eu acredito que todos os sinais são válidos e não só daquilo que a gente vive, mas também do que as pessoas que estão no nosso entorno vivem. Eu vi, né? Sim. O que essas pessoas têm para dizer, assim. Eu tive a experiência com a venda de imóvel também, das transações que eu fiz, assim, me chama a atenção que... cada imóvel que eu comprei, eu comprei com um corretor diferente. É, eu ia chegar nessa experiência. Conta para a gente como foi essa experiência sua no mercado imobiliário. Então, assim, o primeiro imóvel que eu comprei foi lá, estava recém-formado, né? Minha casa, minha vida. Era o que dava para comprar e era a lógica de investir já uma grana ali naquele momento. Então, era... E era um momento de alta ali, né? Isso foi em 2010. Então, era aquela coisa de estar bombando. Literalmente tirar pedido, porque eu lembro que eu cheguei numa fila... Logo no início do programa, né? Com o corretor, assim, em cima da mesinha de plástico, com aquele formulário com carbono. A fac, tirando pedido. Mas pergunta se eu lembro o nome dele, né? Não lembro. E aí, o que aconteceu? Esse imóvel, eu nunca cheguei a morar nele, né? Ele sempre foi para mim uma fonte de renda com locação, até o momento em que eu resolvi comprar um imóvel próprio. E aí... Que você nem considerava isso como imóvel próprio. Nem considerava como imóvel próprio para moradia. E aí, foi quando eu fui buscar para a venda. E aí, nessa busca para a venda, foi por indicação, pedi indicação do corretor, não recebi indicação do corretor, mas recebi indicação de uma boa imobiliária. E aí, eu fiz questão de seguir o processo padrão. Ah, vou entrar lá no formulário, eu quero vender o meu imóvel com vocês para ver como que é o processo. Em questão de minutos, recebi no WhatsApp ali o contato dele. Ele foi... O atendimento dele, assim, impecável, né? Fez todo o processo, me explicou cada etapa. Eu, de primeiro, não disse nada, assim, de que eu conhecia. Inclusive, essa empresa era uma parceira nossa lá. Mas, para sentir mesmo. E aí, ele fez todo o processo. Fotógrafo profissional. Me mostrou, olha, os outros imóveis no teu mesmo condomínio estão com fotos ruins, estão com preço errado. Você tem essa faixa aqui. Quer vender rápido, é por aqui. Quer vender... Topa esperar mais um pouco, é por aqui. Chegamos numa solução. E o imóvel foi vendido em menos de 30 dias, assim. E aí, já virou uma relação diferente. Porque aí, hoje, quando eu tenho alguém que pede uma indicação de um corretor para vender o imóvel, eu já indico o Rodrigo. Já não tem mais... É diferente do que quem me vendeu. Aí, o Rodrigão ganhou essa moral. Quem me vendeu primeiro o imóvel. Rodrigo da JBA Imóveis, lá de Curitiba. Então, deixar essa... Ganhou essa moral aí. Ele já... E hoje, o Rodrigo já vendeu dois imóveis da minha família e está indo agora para o terceiro. Porque é isso. Mostrou o que fez, né? Criou uma relação com a gente e aí virou essa figura de referência para a gente. Que na venda é curioso, já é mais difícil. Lógico, depende muito do produto também. Porque, às vezes, o produto não está na mão daquele corretor que você tem de confiança. Mas aí tem a parceria, né? Tem a parceria. E aí, eu fico me questionando, assim... Eu, como disse, comprei esse primeiro imóvel lá pelo Minha Casa Minha Vida. Tenho outros amigos que também começaram o investimento em imóveis e hoje já estão no terceiro, no quarto imóvel. E aí, quem é o corretor que está vendendo Minha Casa Minha Vida hoje? Ou que vendeu há cinco anos e que está acompanhando esse cara? Porque, às vezes, a gente olha assim e fala, não, o econômico é tirar pedido, tem que aprovar renda antes. Só que, cara, as pessoas evoluem, né? As pessoas se desenvolvem. E aí, daqui a pouco, nessa, você passa a ter um cliente que... Potencial? Puta potencial para comprar mais imóveis, mas na tua cabeça ele ainda é o cara do econômico. Não, muitas vezes as pessoas esquecem. Tem uma questão que é muito importante, inclusive a Raquel, no último episódio, ela falou sobre isso. Que é o seguinte, existe alguns públicos proprietários de imóveis para alocação. Um desses públicos é o cara, que é o cara novo, ali, a pessoa, né? Quando eu digo o cara, é a pessoa ali. Muitas vezes não é nem casal, muitas vezes é o homem e a mulher que está comprando para investimento. E o que é esse investimento? Eu financio o imóvel. Eu dou o meu fundo de garantia como entrada. Eu tenho o subsídio do governo. Só que eu não quero morar neste imóvel. Este produto, ele não me atende para moradia. Só que eu estou numa fase onde eu moro com os meus pais, eu estou pensando em estudar. Eu não estou querendo morar, não estou querendo sair de onde eu estou. Mas, eu estou disposto a comprar um imóvel e deixar ele alugado. Então, assim, cara, esse cliente hoje, ele é um cliente que está numa fatia gigante do mercado. Que é exatamente o que aconteceu com você. E aí, eu falei até para você que eu comentei que eu gravei o reality show, né? E no primeiro encontro ali, uma das coisas que a gente fez foi o seguinte. Eu quero que vocês façam uma lista de indicações. Primeiro, para clientes que vocês venderam. E quem que é esse cliente? Esse cliente, ele trabalha onde? Será que a função dele, existe mais pessoas nessa mesma função com a mesma renda? Isso é um casal? Se é um casal, você já pediu uma indicação para o cônjuge? Faz uma lista de indicação para quem que essas pessoas vão indicar para você. Fala, ó, eu comprei, deu certo, consegui, e eu quero que você também passe por essa experiência e o corretor é esse cara aqui que vai te ligar. Então, a primeira lista ali. A segunda lista foi, quem foi as pessoas que você conversou durante essa jornada, que pode ser pessoas que não conseguiu crédito, que teve o crédito condicionado, ou que simplesmente não compraram, mas que lembram de você pelo atendimento. Cara, pede indicação para essas pessoas também. Porque assim, ó, se você tem lá o seu funil de vendas, onde você jogou uma galera no topo do funil e ela parou em alguma etapa ali, mas essa pessoa, ela confiou em você, você deu um bom atendimento, essa pessoa pode te indicar. Não tem sim indicação apenas de pessoas que concluíram a jornada. Total. Cara, você está desperdiçando o cliente por atender de qualquer jeito, porque essa pessoa não vai comprar agora. Cara, eu vou dar um atendimento tão sensacional como se essa pessoa fosse comprar comigo a ponto dela me indicar alguém. Aliás, esse precisa passar a ser o grande objetivo, né? Exatamente. Se em algum momento você entende que não vai sair venda dali, como é que você justifica o tempo, né? O tempo que você... Como é que você tem algum retorno com isso? Exato. Não vai ser por meio da indicação. E aí assim, imagine que o primeiro corretor que te atendeu lá em 2010, fizesse uma conta, ó, eu atendi o Michel aqui, e quando ele comprou, ele comprou nessas condições. Olha a valorização que esse imóvel teve. Olha o valor de aluguel. Você não está querendo fazer um investimento assim também? Olha o que ele teve de retorno. Levanta essas informações, levanta os dados, e cara, mostra para as indicações. E aí tem um ponto que é importante, assim. Indicação você trata, cara, de uma maneira totalmente diferente. Ah, mas o cliente não pode vir, hein? Cara, faz uma videochamada. Cara, você tem 10 minutos, 8 horas da noite, para eu fazer uma videochamada para você? Porque aí tem outro ponto que as pessoas não entendem. A parte mais importante do processo de venda é a visita. É onde você se relaciona com essa pessoa. Mas a visita, ela não precisa propositalmente ser somente presencial. Se você fez uma chamada de vídeo, você gerou uma visita. Que aquele momento, aquela etapa é onde a pessoa vai tomar a decisão de seguir ou não. Então, cara, você não está conseguindo uma visita presencial, seja na imobiliária, seja num stand, seja num imóvel, faz um agendamento de uma visita virtual. Isso é uma visita. E aí você vai ter uma recorrência de indicações aí e muitas vezes não vai precisar de leads que venham de maneira digital. Você concorda com isso? Concordo. Você até, falando disso, me lembra do episódio da Gigi, que ela comentou do episódio de um corretor que ela estava entrevistando, a corretora, e ela já estava perguntando quantos leads iam entregar. Você veja, viciou-se de tal forma que acho que perdeu-se um pouco essa ideia do valor dessa conexão. E a experiência de vocês lá no reality é muito disso. No episódio do Gui, ele fala um pouco sobre isso. E eu acho isso muito interessante, porque isso obviamente tem um valor tremendo na relação com o cliente. Estamos falando aqui do relacionamento pessoal, de priorizar a visita, de não ser mais um avatar ali no WhatsApp, no Instagram dele, mas também pensando no gestor para liderar o time. Porque aí eu lembro de uma situação que você comentou, de um momento que você percebeu que uma corretora não estava bem, estava a cabisbaixa, e aí você foi lá e fez a pergunta que era importante ser feita na hora para entender. e a gente esquece disso, desse óbvio. Eu estou tendo uma experiência interessante agora de formar uma líder que não teve experiência de liderança lá dentro do meu time. E aí, uma das primeiras coisas que ela me disse, ela falou assim, mas às vezes eu tenho a impressão da que a gente tem que dizer o óbvio. Eu falei, pronto, primeira lição aprendida, porque é isso, e vai ser assim a vida toda. A gente tem que dizer o óbvio o tempo todo. A gente às vezes tem que se lembrar disso também, né? Cara, olha que legal. Eu fiz, sabe o jogo War? Sim. Não sei se você já jogou, eu nunca tinha jogado. Eu tenho War no meu celular. Legal. E aí eu fiz uma experiência primeiro com os gerentes e o diretor. Eu, propositalmente, eu sabia a lógica do War, mas nunca tinha jogado. E isso foi um ponto importante. Porque assim, quando eu levei para uma reunião gerencial, eu falei, hoje a gente vai jogar. E a gente ficou por uma hora e meia ali jogando, e depois eu vim trazendo as conclusões. Primeira coisa, eu não sabia jogar. E necessariamente um líder, ele não precisa estar na posição de líder e tomada de decisão o tempo todo. Pode ter alguém da sua equipe que naquele momento para aquela função ela pode ser a líder. E teve um gerente nosso que ele conhecia o jogo e ele foi o líder nesse momento. E aí nesse momento a gente começou a identificar várias coisas que tem a ver com o nosso negócio. Estratégias. E muitas vezes as pessoas olham o quê? Ah, eu vou olhar sempre para o ataque. E na verdade, cara, às vezes quando você faz uma estratégia de defesa, você está saindo muito mais na frente do que o seu adversário. Por que eu falo que é importante a visita e a primeira visita não é para você vender? Muitas vezes você vai criar uma estratégia de relacionamento, de mostrar quem você é, qual é a empresa que você trabalha, como que essa pessoa pode confiar em você. E isso é uma estratégia de defesa. Mas você está tirando os seus adversários de campo. Até porque eles estão lá no ataque se matando entre eles. Exatamente. E aí você está aqui na tua posição mais firme. Exato. Teve uma equipe que a gente fez que eu identifiquei dois possíveis líderes na hora de dar postura, na hora de se entregar para o jogo, na hora de falar assim me dá aqui que eu vou ler as instruções do jogo. Não. E a pessoa se posicionar como um líder. Então assim, é importante, você falou de treinar a liderança, é você trazer coisas fora do comum também, cara. A gente trouxe um jogo para identificar comportamentos nas pessoas. Além das estratégias, além dos aprendizados, mas uma maneira descontraída de você trazer e entender comportamentos de possíveis líderes para dentro da sua empresa. Muito interessante. E aí assim, eu acho que a gente precisa começar a olhar para essas coisas também do dia a dia, o que a gente aprende com coisas externas que a gente pode trazer para o nosso negócio. E aí a gente acaba descontraindo, engajando a equipe e trazendo soluções para fazer o negócio acontecer e trazer mais resultados. E aí, dentro disso, é onde eu consigo levar para a equipe muito das estratégias offline, que é o relacionamento. E falando de relacionamento, eu quero entender um pouco sua visão, você que acompanha muitas imobiliárias, você que acompanha muitos cases aí, não sei se você acredita, mas eu acredito que o relacionamento é a alma do negócio, é o que faz o mar movimentar, seja o azul ou o vermelho, onde você está. Mas se a gente tem uma base do relacionamento, eu vejo muitas empresas se preocupando como de forma digital, não sou contra, primeira coisa, só quero entender mesmo sua visão, inteligência artificial, onde eu consigo colocar inteligência aqui, ali, ali, para dar mais esse contato com o cliente, mas a gente sai dessa forma humana, dessa forma de se relacionar. O que você enxerga sobre isso, sobre esse momento que a gente está passando de várias e várias soluções de inteligência artificial, de facilitar contato, mas de a gente não ter esse relacionamento humano muito próximo. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu vejo que essas soluções que têm se sofisticado, porque a gente começou falando de, como cúpula, eu acompanhei toda essa transição, eu cheguei a pegar o tempo do classificado, da gente montar as linhas do fim de semana, quatro páginas de jornal, fazer a abreviação para caber dentro para caber dentro da linha e tal, e aí a gente migrou para os portais, e aí depois as redes sociais passaram a ter um papel relevante, o inbound marketing passou a ser mais utilizado como uma estratégia, e aí Google Ads, Meta, virou o que é hoje, os influenciadores e tal. Eu vejo que a IA que a gente vê agora, ela aprofunda, ela não é a mesma coisa, porque ela me parece que tem um impacto muito maior, pensando em longo prazo. Mas, a meu ver, tudo isso, esse movimento todo só fortalece a questão do relacionamento interpessoal, porque, de novo, você tem algumas empresas hoje fazendo experimentos com chat EPT, e aí você tem níveis diferentes, algumas com nível free, outras estão pagando lá a mensalidade, outras estão, tem um lab já desenvolvido com profissionais dedicados a fazer isso, tem empresas, PropTechs que surgiram que estão oferecendo essa solução para as imobiliárias, então os níveis são muito diferentes, mas, a meu ver, é questão de tempo até que isso também vire commodity, como tudo. Porque a gente pensa só em como atender o lead, né? É, e a própria lógica da tecnologia, conforme ela vai se massificando, ela tende a se tornar mais acessível, e aí se o teu diferencial hoje é isso, daqui a pouco já vai deixar de ser, e aí volta a questão do relacionamento sempre. E eu também acredito, uma visão muito pessoal, mas de que a gente já começa a ver sinais de um esgotamento, as pessoas cada vez mais têm valorizado e apreciado essa vida fora do ambiente das redes, assim. Quem não valoriza isso é questão de tempo até ter uma primeira experiência de conexão profunda, verdadeira. Eu acredito que esse seja o caminho, e vejo isso muito nos eventos que a gente faz na Cúpula, porque a gente pode fazer um evento online, a gente pode juntar lá pessoas com conteúdo relevante para apresentar um conteúdo seja ao vivo, seja gravado, beleza. Agora, no online, no presencial, a pessoa está num outro nível de atenção, ela está com outro nível de presença, ela está com outros sentidos, ela sente cheiro, ela sente gosto, ela pega na mão, é diferente de você... Você trabalha todos os sentidos ali, né? A experiência aqui em São Paulo, quando eu passei o fim de semana aqui, e eu fiquei num estúdio ali na Vila Madalena, e aí, Vila Madalena, bom, São Paulo como todo um grande canteiro de obras, mas Vila Madalena muita obra, eu via a cada esquina que eu passava um estande de vendas, um plantão, mas o que me chamou atenção era o quê? O cheiro do bairro, o bairro tinha um cheiro de obra, e eu sei porque eu estou fazendo obra no meu apartamento, e eu me sentia em casa até por conta disso, aquele cheiro de pó, de obra, e o barulho da maquita. Então, assim, essas são duas coisas que estar ali me dá outra percepção do que, imagina, eu acompanho o notício o tempo todo, eu confiro os relatórios do Secov, eu sei como que está, quantas anda o mercado aqui, mas estar aqui dá um outro sentido, porque usa outros sentidos, né? Cara, você falou uma coisa interessante, se você está usando essa ferramenta, se você está usando essa solução para ser um diferencial competitivo, tome cuidado, né? Você falou sobre a IA, né? Cara, isso é importante, galera, você que está ouvindo a gente, e como que você consegue dizer assim para a gente fazer esse termômetro? Cara, se o seu diferencial competitivo é essa ferramenta, essa solução, toma cuidado. Como que você, uma dica que você pode deixar para a galera enxergar isso e ver se é uma ferramenta, é uma solução que é o diferencial competitivo naquele momento, como que a gente pode olhar para isso? Eu acho que dá para a gente olhar em outro campo onde isso aconteceu, que é no marketing de influência digital. Então, assim, esses dias eu vi uma polêmica de uma corretora que gravou um vídeo simulando que estava caindo, né? Do carro, que virou um meme, assim, no Instagram. E a atenção, a galera está querendo roubar a atenção. falando vale tudo, né? E daí eu lembrei da primeira vez que eu vi uma coisa assim que foi o Ricardo Martins caindo na piscina, né? E aí eu falei, olha só, né? O que conecta o Ricardo Martins caindo da piscina com essa corretora rolando no chão? Quando o Ricardo Martins fez isso, era diferente, era inovador. Hoje em dia, não é mais. Você tem, provavelmente, mais corretores jogando na piscina, rolando no chão, fingindo que caiu da moto. Não deixou de ser um diferencial. Claro, estamos falando de um cara que criou uma base relevante, consistente, que está lá se reinventando também. Mas eu acho que é natural até pela forma como as pessoas funcionam, do copia e cola. E a pergunta é, vale tudo? Eu acho que essa resposta é muito individual, né? Porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Eu, por exemplo, sou um sujeito mais reservado, meu Instagram é um Instagram bloqueado, até porque eu não me considero um cara que é influente no mercado imobiliário, eu procuro ficar no papel de bastidores, assim, embora tenha uma leitura, tenha uma visão, sou um cara muito observador, gosto de estar atento aos sinais, aprendo muito com as pessoas com quem eu converso, mas não me sinto à vontade nesse lugar de colocar-se como um influenciador, pelo menos não por enquanto. Então, pra mim, não, não vale tudo, não vale tudo mesmo. Mas, eu também procuro não julgar as pessoas, assim, eu acho que cada um tem capacidade... O importante é o resultado final, né? Se está dando resultado ou não, porque às vezes as pessoas fazem por o chamado like, né? E também a gente sabe que a reação também tem um pouco, é um pouco problemática quando existe essa crítica exacerbada, também tem um pouco de quem não conseguiu, talvez queria fazer e não fez, então eu procuro não julgar, assim, as pessoas que fazem. Claro que, pessoalmente, tem algumas coisas que eu olho e acho de gosto duvidoso, mas aí também não me cabe, né? Eu confesso que a galera da agência que eu trabalho e até o Anderson às vezes falam vamos fazer isso, e eu falo assim, cara, não é da minha... Não é da minha... Daqui eu não passo. É, daqui eu não passo. Eu vejo que isso eu não consigo, não é verdadeiro, né? E eu acho que esse é o ponto. A coisa da verdade. A coisa tomou um volume tamanho, assim, de produção, de conteúdo, de exposição, que eu acho que é muito fácil se perder nessa persona que a gente cria. E mesmo quando não é necessariamente uma persona nova criada, quando a pessoa busca ser o mais espontânea possível, esse nível de exposição e esse nível de demanda, porque o algoritmo daqui a pouco tu vira escravo dele, né? E é muito volátil, precisa estar muito bem. A gente até fez uma série agora no Mob Report falando exatamente sobre isso. A gente teve casos aí de figuras importantes que tiveram problemas sérios relacionados à saúde mental e que seguramente está relacionado a esse nível de exposição, de cobrança, daqui a pouco a tua imagem ao teu negócio, né? Isso te alcança num nível muito profundo, assim, precisa estar com a cabeça muito no lugar e quem é que está com a cabeça 100% no lugar com tanta mudança acontecendo, né? Então, eu entendo que essa é uma busca que a gente precisa impulsionar no mercado, assim, de que as pessoas busquem se conhecer primeiro, né? Entender quem elas são para daí entender o que elas podem oferecer, o que elas podem explorar em cima disso. As pessoas buscam aprovação, né? E aí eu acho que é o grande perigo nessa saúde mental que a gente, cara, eu estou lá e assim, é uma coisa que você que trabalha com vendas, você precisa estar nesse jogo. Sim. Agora, como que é o equilíbrio para você estar nesse jogo, ser real e não se preocupar com essa aprovação maluca de querer fazer além do que sua saúde mental está preparada, né? Exato. A gente, inclusive, vai ter no Summit um painel exatamente sobre autenticidade, que a gente entende que esse é um tema importante, assim, a gente trouxe exemplos de pessoas que se posicionam, tem lá uma posição, um posicionamento digital, mas que no nosso entendimento fazem isso de uma forma autêntica para fugir justamente dessa ideia da cópia, porque se a gente copia... Não é real, né? Não é real e aí isso demanda energia, isso é desgastante, né? E falando um pouco do cúpula, do Summit, o que você pode trazer para a galera aí que ainda não garantiu o ingresso ou até a galera que já garantiu o ingresso, o que eles podem esperar deste evento? Legal. Bom, esse ano a gente tem um evento para um público ligeiramente maior, a gente deve receber 3 mil pessoas lá em Curitiba, a gente tem ainda alguns ingressos disponíveis, estamos perto de um mês aí de realizar o evento e na curadoria desse ano a gente tem algumas policies, né? Que a gente estabelece quando vai desenvolver a curadoria, a primeira delas é renovação de conteúdo, então mesmo aqueles palestrantes que foram muito bem avaliados nos anos anteriores, a gente procura renovar ou pelo menos renovar o conteúdo, né? Quando tiver um nome faz muito sentido, mas a gente garante uma taxa de renovação relevante. O segundo ponto desse ano foi buscar uma diversidade, diversidade regional, diversidade de segmentos, diversidade de gênero, inclusive, trazer mais mulheres para compor a nossa grade e compartilhar mais pontos de vista. E aí, na linha do que a gente falou anteriormente sobre os perfis, né? Das nossas personas, a gente separa bem essas trilhas, então a gente tem conteúdo para corretores de imóveis, conteúdo para gestores de imobiliários, conteúdo para incorporadores e conteúdos para os times de marketing, porque a gente entende que esse é um perfil de público relevante que vem para o nosso evento. Mike Delprate é o nosso grande nome desse ano, a gente conheceu ele no Iman Connect lá de Las Vegas, que é uma referência para a gente também, um evento que a gente consome para trazer boas práticas para cá, assim como outros eventos aqui do Brasil, que a nosso ver vai trazer um conteúdo de uma discussão importante nos Estados Unidos que tem relação com o movimento que a gente está vivendo aqui também, que é como a tecnologia está reinventando também a regulamentação do corretor de imóveis. Sim. Como é que se regula essa profissão? No Brasil, a gente também está passando por mudanças, o COFES está aí numa agenda legislativa para alterar pontos importantes da lei que rege o corretor de imóveis e que é importante porque a gente precisa renovar, essa lei já está velha, não condiz mais com a realidade do que faz, ao mesmo tempo em que a gente tem essa condição que você também mencionou no início dessa característica do mercado que é nos momentos de alta você tem essa entrada absurda de novos corretores, de olho na grana fácil, é o cliente que comprou e percebeu como o corretor que vendeu e comprou como o corretor ganha bem com a comissão e aí ele quer entrar ali achando que vai ser fácil, quem nunca ouviu um imóvel desse que eu vendo no ano eu já estou bom e não é bem assim e aí eu vejo que a gente está nesse movimento também essa relação acho que o corretor as transformações do corretor na relação que ele tem do ponto de vista legal da relação dele com a imobiliária vai ser um ponto central no summit desse ano então para isso a gente vai trazer conteúdos que vão falar por exemplo sobre formatos distintos de gestão de pessoas gestão técnica gestão humana e você fala um ponto bem importante de que gerir um time de autônomos é outro negócio então assim tem que levar isso em conta na hora de a luz de todas as mudanças que estão acontecendo eu vejo que esse ponto de como essa relação da imobiliária com o corretor está se reinventando vai ser um ponto bem central no que a gente vai trazer de conteúdo para o summit de 24 e falando em gestão vai ter um cara lá vou fazer o jabá para ele porque ele é meu irmãozão meu mentor digo até que eu compartilho muita coisa com ele que é o Valdomiro ele tem uma gestão assim sensacional a única pena disso tudo é que a gente vai palestrar no mesmo horário um do lado do outro mas assim eu vou fazer o jabá assistam a minha palestra mas sigam o Valdomiro aí depois que o tema dele vocês vão estar olhando a minha palestra lá brincadeiras à parte eu acho que falar de pessoas que ajudam o mercado e trazem coisas novas soluções e resultados acho que vale a pena então Valdomiro minha grande admiração para você feliz de você estar lá também e cara além de você vivenciar esses conteúdos em um evento como o Summit como o Cúpula Summit eu acho que uma coisa muito importante que as pessoas precisam se atentar é a oportunidade do Network de você estar em ambientes que pessoas estão buscando algo novo estão buscando aprender e você se relacionar e conhecer mais pessoas com esse movimento acho que é a grande importância de você pensar no Network que você cria indo num evento como esse com certeza eu gosto sempre de contar uma história que eu vivi no primeiro Summit quando ainda era ICXP a gente estava ali nos bastidores Rodrigo e eu esperando para subir ao palco para chamar um conteúdo e aí veio o Gabriel Braga CEO do Quinto Andar que seria um dos palestrantes e atrás estava o Jacques Bouchatsky diretor aqui do Secov uma das figuras mais importantes para a Lei do Inclinato um grande estudioso da Lei do Inclinato referência fonte relevante para a gente lá no Imob e aí eles se encontraram e depois na hora que terminou o conteúdo eles se encontraram ali na sala de palestrantes e o Gabriel foi conversar com o Seu Jacques e ele falou para ele Seu Jacques quero vir aqui te agradecer porque quando antes de abrir o Quinto Andar eu mandei e-mail para um monte de gente do mercado para trocar uma ideia e você me recebeu para um café e depois disso enfim o cara criou o Quinto Andar então assim eu costumo brincar em que call que aconteceria um encontro desse e um agradecimento desse com certeza foi uma experiência memorável para o Gabriel o café que eles tiveram porque isso ajudou ele a fazer a empresa que ele criou o reencontro ali também foi memorável e eu também penso na visão do Jacques como foi ter recebido esse reconhecimento essa gratidão esse feedback pela relevância do que ele fez então aquilo para mim demonstrou o poder do encontro presencial assim quantos negócios não podem ser gerados e não só negócios mas assim quando você está aberto para explorar uma coisa nova e o evento faz isso na gente a gente monta ele de uma forma que é começa para te dar um chacoalhão abrir a tua mente e aí você está mais sensível e aberto para o que você vai colher ali de informação mas também para se conectar com essas pessoas eu acredito muito que a gente atrai aquilo que a gente está buscando e que é coisa melhor do que você estar em um evento você pode conhecer a gente no café você pode conhecer a gente ali sentado ao lado quantas histórias os eventos não proporcionam de encontros que transcendem aquele encontro que acontece ali então com certeza o networking é central partindo aqui para o final qual recado você pode deixar para o mercado imobiliário eu queria deixar um recado que tem a ver com o que você falou Felipe das etapas que você entende do atendimento e que uma delas passa por perguntar para o cliente o que chamou a atenção naquele imóvel e depois chamar o cliente para uma visita então eu queria deixar essa coisa da pergunta a gente precisa reaprender a fazer pergunta fazer perguntas melhores você veja a gente falou do chat EPT boa parte do resultado do chat EPT se baseia em quem sabe fazer a melhor pergunta do chat EPT então isso vale para a inteligência artificial mas seguramente vale muito mais para as pessoas eu tive uma experiência semana passada estava na casa dos meus pais e do lado da casa do meu pai tem uma igreja evangélica uma igreja deus e amor e eu gosto às vezes de ficar ouvindo a pregação do pastor porque dá para ouvir do lado da casa dele ou as músicas e nesse dia o pastor estava falando imagine sobre o que sobre o imóvel ele estava contando a história de um fiel dele um fiel da igreja que foi comprar o imóvel e teve alguma situação lá que a primeira oferta não era que ele estava precisando mas ele deu um sinal e depois não conseguiu ter esse dinheiro de volta e olha o que o pastor disse ele disse assim cuidado porque quando Deus sabe dos teus planos satanás também sabe então desconfia da primeira proposta e eu olhei aquilo e falei caramba quantas pessoas aqui não estão ouvindo o que esse cara está dizendo e um cara relevante estamos falando de um pastor de um guia espiritual para essas pessoas e aí eu levei lá na ponta esse cliente com isso na mente lembrando que o pastor disse que o primeiro pode ser o satanás como é que o corretor entende isso e contorna uma possível objeção desse nível porque não veio de uma recomendação do Google veio do guia espiritual dele e é forte é muito forte é muito poderoso quem nunca passou no mercado imobiliário ainda vai passar eu preciso consultar o que Deus vai me dizer e aí onde ele vai ele vai na igreja tomar a decisão através do guia espiritual dele e estamos falando de uma força poderosíssima antes de vir para cá eu estava lembrando dessa história que eu queria contar a ela desci da estação do metrô tinha um pastor ali na frente da escada fazendo uma pregação a comunidade evangélica é uma comunidade muito forte muito poderosa e estamos falando de é uma comunidade muito diversa não dá para botar todo mundo na mesma caixinha obviamente mas que tem isso e se não é o guia espiritual é o marido é a esposa é o filho é o amigo é o chefe sempre vai ter essa figura e se aí voltando ao ponto da pergunta se a gente não for capaz de fazer perguntas que nos levem até esse entendimento a gente vai chover no molhado porque não vai conseguir chegar na raiz do problema porque talvez a pessoa nem verbalize isso ela não vai dizer não vou aceitar isso aí porque o corretor disse porque o meu pastor disse que não vai ser bom mas a pergunta ajuda a entender onde é que está da onde que vem a objeção muitas pessoas perguntam assim você vê diversas pessoas explicando como quebrar a objeção você só vai conseguir quebrar a objeção se você entender o seu cliente primeiro ponto se existe objeção existe interesse mas você vai conseguir quebrar a objeção se você fizer boas perguntas para entender qual o motivo daquela objeção eu assisti o Fritada que teve com o Pablo Marçal e muitas pessoas assistem com o olhar de eu quero ver o que esse cara vai fazer e cara tem um momento onde ele abre o microfone e ele começa a falar assim podem fazer perguntas e tem um rapaz que faz uma pergunta para ele e o Pablo Marçal independente de qualquer coisa ele é muito bom nessa questão de PNL de perguntas de persuasão e ele devolve uma pergunta para o cara e o cara fala assim não, veja bem você precisa responder o que eu te perguntei não me devolveu uma pergunta e aí ele devolve a pergunta ele fala assim cara, acho que você não entendeu você abriu o microfone para perguntas e eu te fiz uma pergunta então me responde e aí nesse momento ele trava e ele vira para o cara e fala assim isso é bom, hein? por quê? porque se você está perguntando você está no controle sim então se você não souber fazer boas perguntas você não vai conduzir um processo de vendas de locação, enfim então achei muito interessante o que você falou e também concordo saiba fazer perguntas porque você vai extrair o melhor do seu cliente para poder ajudar ele a tomar a melhor decisão é isso aí o que eu não posso deixar de perguntar para você é, para você água, café ou chope de olado? água olha aí isso aí Michel, obrigado cara a gente teve que reenquadrar a nossa agenda quero te agradecer por ter sido compreensível eu estava com dengue tive que infelizmente cancelar e você na maior boa vontade arrumou um tempinho com a sua estadia aqui em São Paulo para a gente poder gravar e ter esse conteúdo então quero te agradecer por ter sido flexível nessa questão obrigado obrigado você Felipe galera mais um água, café ou chope gelado no ar para você aí que é dono de imobiliária corretor precisa de uma solução que vai te ajudar eu quero indicar aqui a galera da Kenley o nosso patrocinador eu falo isso com propriedade porque a gente usa a Kenley todas as nossas soluções desde a captação do cliente até o fechamento do contrato isso na parte de vendas locação e na administração dos imóveis então se você está precisando de uma solução que vai te auxiliar entre em contato com a galera da Kenley tem um link aqui embaixo um QR Code para você ser atendido de forma personalizada é isso aí galera mais um episódio no ar água, café ou chope gelado porque falar de imóveis não precisa ser algo chato valeu e até a próxima